Se você está isolada em sua casa com alguém que está lhe machucando fisicamente, emocionalmente ou sexualmente, saiba que existe ajuda disponível. Você não é a causa da violência sexual e doméstica e você não está sozinha. A Justiça de Massachusetts está concedendo medidas protetivas para sobreviventes de violência sexual e doméstica durante a crise da COVID-19. Você pode ligar a qualquer hora para o Disque Ajuda Estadual Safelink 877-785-2020 para falar sobre planos de segurança, saber como pedir uma medida protetiva, encontrar recursos disponíveis na sua região e muito mais. Ou então, encontre uma assistente de vítimas de violência sexual ou doméstica perto de você. Através do site em inglês, jane doe.org barra find traço inferior help. Ligue para a polícia 911 se você estiver em perigo imediato. Encontre mais informações no site masslegalhelp.org barra COVID-19 barra 209A traço 258E. Para informações jurídicas, acesse www.masslegalhelp.org barra COVID-19. Para assistência jurídica, acesse www.masslrf.org.